Obrigado. A Presidente solicita a nova vereadora Constância Félix que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Unge-se a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Obrigado. Podemos assentar. A Presidente solicita aos vereadores que registrem presença. Havendo o número regimental, a Presidente dá por iniciar da presente sessão. O Governo Federal. A Presidente comunica a Casa que se não enviados ofícios de condolência às seguintes famílias enlutadas. Ordem e progresso. Em menos de 12 horas. Lista de falecimento de 20 de oito de 2017 até 27 de oito de 2017. Amador Aparecido Fagundes, Antônio Ribeiro da Silva, Aparecido Fernandes Crisóstomo, Augusta Aparecida Silva Alves, Camilo Cardoso Neto, Carlos Grola Neto, Carmelino Leal da Silva, Cícero José dos Santos, Edivaldo Lorival da Silva, Jandira Pacheco Tejeda, Laura Duarte da Cruz, Leonardo Piso, Lindaura Messias Pereira, Mareli de Orce Zeubinati, Maria de Lourdes Moraes Pertóia, Maria José Pompeu Ferreira, Maria Socorro Lopes da Paixão, Odilon Mendes, Paulina Bueno Rodovalho, Pedro Barra Mansa, Pedro Soares, Reinaldo de Jesus, Renato Moura Santos, Rute Munhoz de Anoto, Severino Manuel de Souza, Sônia Maria Arruda, Terezinha Pires Corrêa e Walter Ferreira de Mello. Podemos assentar. Se a presidente solicita ao segundo secretário da mesa, vereador Rafael Camargo, que proceda à leitura da matéria do experiente. Primeiramente, as matérias recebidas do senhor prefeito municipal. Primeiramente, as matérias recebidas do senhor prefeito municipal. Oficio 327, barra 2017, ao excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira, nesta, senhor presidente, venho à ilustre presença de vossa excelência, com fundamento no artigo 81, inciso 27, da lei orgânica do município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com objetivo de responder os ofícios abaixo descritos, em virtude do assunto constante do requerimento protocolado nesta prefeitura municipal, merecer uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. ofícios de número 2829, barra 17, 2826, barra 17, 2832, barra 17, 2831, barra 17, 2825, barra 17, 2828, barra 17, 2828, barra 17, 2827, barra 17. Certamente do entendimento e compreensão de vossa excelência, apresento neste ensejo meus protestos de autoestima e de extinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da divisão do Legislativo. A mesa recebe seu ofício e informe aos vereadores que está à disposição na Secretaria da Câmara Municipal. Ofício 324, barra 2017. O excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo. Senhor presidente, venho à ilustre presença de vossa excelência, com fundamento no artigo 81, inciso 27, da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos, em virtude do assunto constante do requerimento protocolado nesta Prefeitura Municipal, merecer uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Os ofícios de número 2814, barra 2017. 2815, barra 17. Certamente do entendimento e compreensão da vossa excelência, apresento neste ensejo meus protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da divisão do Legislativo. O ofício está à disposição dos vereadores na Secretaria. Não tem mais matéria a ser lida, senhor presidente. Passamos às matérias recebidas dos senhores vereadores. Projeto de lei nº 227, barra 2017, que assegura aos servidores públicos da administração direta, indireta, autárquica ou fundacional, incluindo os funcionários das fundações mantidas ou instituídas pelo município, redução de carga horária semanal. Vereador José Roberto Bernardo. Em camisa e as comissões competentes. Projeto de lei nº 233, barra 2017, que dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos municipais às pessoas cadastradas no Registro Brasileiro de Doadores e Medula Óssea, Redome e da Outras Providências. Vereador Rafael Camargo. Em camisa e as comissões competentes. Projeto de lei nº 234, barra 2017, que denomina o nome do senhor Simvaldo José da Cunha, a Praça do Loteamento Vila Mesquita, localizado com frente para a rua Joaquim Bernardo, com fundos para a rua Ambrósio Henrique, na Vila Mesquita, de inscrição cadastral municipal nº 1340-018-000. Vereadora Lucinesa Aparecida Bogo. A mesa recebe-se projeto e em camisa e as comissões competentes. Projeto de lei nº 235, barra 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de oferecer assentos adaptados à população obesa e ou com necessidades especiais nos locais que especifica e da outras providências. Vereador Antônio Franco de Moraes. Em camisa e as comissões competentes. Projeto de lei complementar nº 28, barra 2017, que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 54 da lei nº 1.890, de 23 de dezembro de 1983, e suas alterações, que institui o Código Tributário Municipal, vereador Estevão Nogueira. Em camisa e as comissões competentes. Projeto de decreto legislativo nº 32, barra 2017, que concede o título de cidadão limeirense ao senhor Fábio Eduardo Cassiano, pelos relevantes serviços prestados à população do município de Limeira, vereador Marcelo Rossi. Em camisa e as comissões competentes. Projeto de decreto legislativo nº 33, barra 2017, que concede a medalha mérito cívico 15 de setembro, Ordem de Itatuibi, acompanhada de diploma de gratidão da cidade de Limeira, ao tiro de guerra 02-020, Limeira, São Paulo. Vereador Antônio Franco de Moraes. Em camisa e as comissões competentes. Projeto de decreto legislativo nº 34, barra 2017, que concede a medalha mérito cívico 15 de setembro, Ordem de Itatuibi, acompanhada de diploma de gratidão da cidade de Limeira, ao terceiro posto do Corpo de Bombeiros de Limeira, São Paulo. Vereador Antônio Franco de Moraes. Em camisa e as comissões competentes. Projeto de decreto legislativo nº 35, barra 2017, que concede o título de cidadão limerense ao senhor Juan Lautaro Espinosa Arias. Vereador Antônio Franco de Moraes. Em camisa e as comissões competentes. Emenda modificativa nº 62, ao projeto de lei nº 216, 210, barra 2017, que modifica a redação do artigo 3º do projeto de lei, nº 210, barra 2017, vereador Nilton Santos. Em camisa e as comissões competentes. Presidente, passamos agora aos requerimentos. Pois não. Requerimento de licença, o artigo 329 da resolução 44, barra 92, Limeira, 28 de agosto de 2017. A sua excelência, o senhor presidente José Roberto Bernardo, Câmara Municipal de Limeira. Eu, Érica Cristina Tanque Móia, vereadora deste Legislativo Municipal, venho requerer junto à vossa excelência licença por moléstia devidamente comprovada por atestado médico, que segue anexo ao presente requerimento. Nos termos do inciso 1, 1º do artigo 329 da resolução 44, barra 92, o regimento interno da Câmara Municipal de Limeira por um período de 30 dias, a partir do dia 28 do mês de agosto do corrente ano. Sendo só para o momento, subscrevam-me com consideração e respeito. Atenciosamente, vereadora Érica Tanque. O requerimento da vereadora Érica Tanque, pedido de licença médica por 30 dias, está em discussão. Não havendo o pedido, vai a votação. E o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. Requerimento da vereadora Érica Tanque foi aceita por todos os vereadores, estão aprovada o pedido de licença por 30 dias. Requerimento número 902, barra 2017, que prorroga os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pelo ato da Presidência número 24, barra 2017, para o prazo máximo de 90 dias. Nos termos do artigo 130 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, os vereadores, membros da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pelo ato da Presidência número 24, barra 2017, para apurar o desequilíbrio financeiro na conta do Bloco de Média e Alta Complexidade, MAC, do Fundo Municipal de Saúde de Limeira, que a tomou negativa em aproximadamente 10 milhões de reais durante o ano 2016, vem respeitosamente apresentar para a vossa deliberação o presente requerimento. Solicitamos que o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, supracitada, seja prorrogado para o prazo máximo de 90 dias. Justificativa. Justifica essa propositura, uma vez que existe a necessidade de produção e provas indispensáveis para análise desta comissão, que não será possível sua colheita, sem que seja prorrogado o prazo. Plenário, vereador Vitório Bortolão, aos 23 dias do mês de agosto de 2017, assinado pelos vereadores Érica Cristina Tanquimóia, presidente, Sidney Pascotto, relator, Anderson Cornélio Pereira, membro, Marcelo Rossi, membro, e Marco Antônio Xavier, membro. A sessão está suspensa por um minuto. A sessão está reaberta. Está em discussão requerimento para a prorrogação da CPI. A CPI do Fundo Municipal de Saúde. CPI da Saúde. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai a votação. E o painel de votação está aberto. Precisa de maioria absoluta. Está encerrada a votação. Requerimento de pedido de prorrogação da CPI de Saúde foi aprovada por 13 vereadores presentes no plenário. A sessão está suspensa por um minuto. Está reaberta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cleiton Silva. Eu peço para que seja lida só o número, a emento e o autor, visto que ainda há um grande número de requerimentos ainda para ser lido nessa casa. Eu preciso da anuência dos líderes. Toninho Franco? Sim. Newton? Sim. Cleiton? Sim, presidente. Carolina? Sim, presidente. Então, a leitura ao segundo secretário, conforme foi determinado pelos líderes. Requerimento número 695, barra 2017, que requer informações ao Poder Executivo sobre a dispensação de medicamentos na saúde mental. Doutora Mayra Costa. Em discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Uma palavra, vereadora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, eu fiz esse requerimento na questão da saúde mental, dos remédios controlados, dos quais são dispensados através de receitas especiais e tudo mais. Mas o que me chegou, através dos munícipes, na questão assim, da intensa demora a lá, existe um programa que eu não vou saber explicar como me chegou, que a prioridade dos pacientes idosos e com deficientes, eles passam primeiro, são atendidos primeiro na dispensação das medicações, e algumas pessoas que chegam lá no horário, vamos dizer, às sete da manhã, às oito da manhã, e a dispensação para eles ultrapassa as duas horas, até essa pessoa ser atendida na dispensação de medicações. Então, assim, estou questionando como poderia ser feito para melhorar essa dispensação. A gente sabe que há um grande número, concordo em ter voltado as medicações na saúde mental, visto que são medicações controladas, que têm que estar em lugares específicos, têm que estar guardadas mesmo. Então, mas, de qualquer maneira, precisamos melhorar a dispensação. As pessoas que foram lá fazer cadastros e tudo mais, mas, mesmo assim, a quantidade de pessoas é muito grande na hora da medicação e está havendo essa demora na hora da dispensação. Muito obrigada. Dá uma parte, Virandona. Pois não, Silvio. Somente para colaborar com a exposição de Vossa Excelência, que a Secretaria veja com bons olhos a dispensação de medicamentos, até porque é um local que quase que 100% dos pacientes que vão até lá têm prioridade. São pacientes, geralmente, com a idade mais elevada. E, no início do ano, eu estive ali no prédio da dispensação e, realmente, tinha um grande número de pacientes. a espera ainda era um problema. Então, estou vendo que, pelo requerimento e pelas queixas, o problema ainda não foi solucionado. As pessoas que vão até lá, como eu disse, a maioria tem problema, é dispensação de remédios de tarja preta e muitos para controle de depressão, entre outras patologias. Então, esperamos realmente que a Secretaria da Saúde tome uma providência e resolva o problema em questão. Obrigado. E, assim, mesmo que uma grande parte desses pacientes realmente eles são priorizados, mas alguns pacientes, alguns familiares, eles vão até lá buscar essas medicações. Então, a reclamação veio muito em conta disso, da família que vai buscar. Então, se é um jovem que vai buscar a medicação do seu avô, por exemplo, então, se ele chega lá às sete horas da manhã, ele não é priorizado. Então, eles têm ficado em torno de duas horas ou mais esperando na dispensação dessa medicação. Então, assim, a gente sabe que a quantidade é imensa, mas, assim, vamos tentar o que é que a gente pode gerenciar, entre aspas, arrumar para melhorar nessa questão da dispensação. Muito obrigada. Continue a discussão. Desejo discutir, presidente. Uma palavra ao vereador Estevam Nogueira. Boa tarde, presidente, nobres vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham pela TV e mídias sociais. Doutora Mária, eu gostaria, inclusive, de, assim que a senhora receber resposta e requerimento, por favor, encaminhar para mim. Eu até ia protocolizar um requerimento no mesmo sentido e, quando eu vi que o seu seria lido anteriormente ao meu, eu deixei de fazê-lo. Então, eu gostaria dessas informações, porque também estive lá, constatei os mesmos problemas, no intuito de nós podermos ajudar aí na investigação do caso. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo executivo. Requerimento número 696, barra 2017, que requer informações ao Poder Executivo sobre a fiscalização de descarte dos resíduos das fábricas de joias no município. Vereadora Mayra Costa. Em discussão. Rapidamente, seu presidente. Para discutir, vereadora Mayra Costa. Como nós somos a capital das joias, do Folhados, nós sabemos que nós temos várias fábricas, inclusive fábricas, muitas vezes, não regulamentadas e tudo mais. Tem essa questão do emprego e tudo. Mas nós sabemos também que tem essas questões dos resíduos e, principalmente, a questão de metais pesados. Isso na gestão passada. Eu também fiz algumas solicitações em relação a isso, porque uma vez, muito bem conversando com neonatologistas, a gente sabe que muitas mães e muitas pessoas podem ser contaminadas com alguns metais pesados e isso pode trazer, na questão de malformações congênitas, as crianças. E Limeira tem um pouco desse índice de malformação congênita, muita questão, talvez, associada a isso. Então, para a gente ver como é que anda essa fiscalização, pelo menos no descarte, não na questão de se a pessoa está regulamentada, como fábrica, lógico que isso é uma importância, mas a minha preocupação maior é no que diz respeito ao descarte desses metais pesados, aonde eles são descartados, como isso está sendo feito e fiscalizado, e na questão das pessoas que entram em contato, aonde esses metais são descartados. Muito obrigada. Continua em discussão. Não à venda, executivo. Requerimento número 697, barra 2017, que requer informações ao Poder Executivo sobre a fiscalização, a exploração do trabalho infantil no município. Vereadora Mayra Costa. Em discussão? Eu desejo discutir. Uma palavra, vereadora Mayra Costa. Então, nós aqui, assim, eu fiz esse requerimento pensando na questão dos dados estatísticos, a gente sabe que o Brasil como um todo, nós somos muito pobres na questão, quando a gente fala, questão de trabalhos científicos, na questão de estatística. Nós temos aqui o Cometil, que é o Conselho Municipal, na questão do trabalho infantil. O pessoal do Comade, que é o Conselho Municipal, Álcool e Drogas, está tentando fazer um trabalho junto com o Cometil, porque quando a gente fala de trabalho infantil, a gente, nós temos aqui as fábricas de joias, e uma coisa que limeira, a gente tem que se preocupar, a questão do tráfico de drogas. Então, nós temos duas fundações casas, essas duas fundações casas, 95% está relacionado à questão do tráfico, ou seja, crianças e adolescentes trabalhando para o tráfico. Então, isso, no meu entender, isso faz parte do trabalho, na questão do trabalho infantil. Então, por isso que eu estou perguntando ações, estatísticas, para a gente ver como dá para fazer um trabalho, quando a gente falar de prevenção de droga, quando a gente trabalhar, essa questão do trabalho infantil e tudo mais. Muito obrigada. Continua em discussão. Não havendo o Executivo. Requerimento número 698, barra 2017, que requer informações ao Poder Executivo sobre a prestação de serviço de laringoscopia no município. Vereadora Mayra Costa. Em discussão. Eu quero discutir. Com a palavra, vereadora e vice-presidente Mayra Costa. Então, seu presidente, eu fiz esse requerimento, e a todos os colegas, a laringoscopia é um procedimento que é feito, laringoscópio, para ver aqui, esse início aqui da garganta, vamos falar assim, toda a parte de orofarejo. É um exame de suma importância na questão do ambulatório de cirurgia cabeça e pescoço. E chegou até a mim que esse exame, esse procedimento deixou de ser feito no ambulatório de cirurgia cabeça e pescoço, de acordo com aquelas denúncias, algumas denúncias que foram feitas em relação ao ambulatório, aquela questão de dinheiro, do ambulatório de cirurgia de cabeça e pescoço. Então, o pessoal, as pessoas, a Santa Casa em si, o pessoal da cirurgia, do ambulatório de cirurgia cabeça e pescoço, esse exame não está sendo mais realizado. Então, eu estou perguntando se realmente isso está acontecendo e como é que ficou. Porque alguns pacientes que chegou até a mim, chegaram até a mim, foram encaminhados para o AME. E o AME está sendo regional. Então, se uma pessoa que faz uma cirurgia de cabeça e pescoço, na grande maioria são pacientes com neoplasia, ou seja, com câncer. E ficar esperando esse exame, esse procedimento, para depois fazer uma biópsia e depois ele chegar até a cirurgia, por isso a minha preocupação. Muito obrigada. Continua em discussão. Não havendo a executivo. Requerimento número 699, barra 2017, que requer informações ao Poder Executivo sobre o atendimento médico oftalmológico. Doutora Mayra Costa. Em discussão. Não havendo a executivo. Requerimento número 700, barra 2017, requer informações ao Poder Executivo sobre cirurgias de catarata, vesículas e hérnias. Doutora Mayra Costa. Em discussão. Eu quero discutir rapidamente. Uma palavra a vereadora Mayra Costa. Aqui, nesse requerimento, quando eu citei essas cirurgias, foi na questão de pedir, perguntar na Secretaria de Saúde a possibilidade de fazer os mutirões, que são cirurgias passíveis, de serem feitas através de mutirões, de parcerias, de convênios com o Estado, com o Estado de São Paulo, com a Secretaria Estadual de Saúde. Então, assim, foram mutirões que foram realizados anteriormente e eu estou perguntando aqui se já tiveram esse contato, como é que está, qual a possibilidade de fazer, porque a gente sabe que tem uma lista de espera que está novamente se formando uma nova lista de espera. O oftalmo, se não me engano, ela já está sanada ou parcialmente sanada, as cirurgias oftalmológicas, principalmente as de catarata, mas porém tem as vesículas e a hérnias e tudo mais. Muito obrigada. Continua em discussão, não havendo executivo. Requerimento número 701, barra 2017, que requer informações ao Poder Executivo quanto à pintura da malha asfáltica onde os carros ficam estacionados na Avenida Ana Carolina de Barros Levi, próximo ao nosso clube, neste município de Limeira. Vereador Lemão do Jová e Cleiton Silva. Em discussão, não havendo executivo. Requerimento número 702, barra 2017, que requer informações ao Poder Executivo sobre o déficit de semáforos de Limeira. Vereador Marcelo Rossi. Em discussão. Eu quero, senhor presidente. Uma palavra ao vereador doutor Marcelo Rossi. Senhor presidente, nobres pares, público presente. O requerimento é bem simples, senhor secretário. Ele visa um estudo para fazer um levantamento da situação da semofarização na cidade. A cidade cresceu, inevitavelmente. O trânsito está muito desordenado. Não existe, nem tinha, acho que, previsão no passado de fazer um estudo preventivo com relação a esse processo evolutivo do trânsito. Então, eu acho uma medida, um mal necessário. Como, em parte, nós temos contribuição nesse processo, nós não respeitamos. Nós, de um modo geral, senhor, eu sei que respeito, eu também procuro respeitar dentro das limitações, mas eu acho importante fazer esse levantamento, esse estudo, justamente para poder minimizar. Eu acho que, em uma situação onde a dificuldade econômica, financeira, política, sabidamente, é muito grande, eu acho que isso poderia ser revertido até em forma disciplinar mesmo, em multas, para poder ter uma aplicabilidade na educação, na forma de divulgação e investir no trânsito, que é tão caótico em Limeira. Eu já vi aqui o senhor proferiria alguns comentários também com relação a isso. Então, esse requerimento visa única e especificamente isso, fazer um levantamento para poder ter um estudo e para poder viabilizar, de repente, a necessidade de criar mais semáforos, lamentavelmente. Eu acho que é uma visão a curto prazo para a gente poder ter um bom resultado, uma maior segurança no trânsito, infelizmente. Alguém mais deseja discutir? Eu gostaria, presidente. Com a palavra, o vereador Rafael Camargo. Somente para colaborar, excelentíssimo vereador, doutor Marcelo Rossi, já comentei que realmente eu sinto uma falta de planejamento na cidade da qual eu nasci e aí esse mal necessário de semáforo até em rotatória para poder fluir o trânsito. Mas também deixando só aqui uma reflexão, que eu gostaria também, e vou cobrar isso, que o dinheiro pago com as multas que revertam na educação do trânsito, porque cobra-se muita multa, muito imposto referente a isso, e a gente não vê, de repente, campanhas até dentro, campanhas educacionais ensinando às pessoas o que não seria necessário ensinar, já deveria entender que o respeito no trânsito é fundamental, mas que a aplicação dessa verba na educação do trânsito. Obrigado, presidente. Alguém mais deseja discutir? Eu desejo. Vereador Marcelo, parabenizá-lo por esse requerimento, de quais, realmente, através desse estudo, todos nós sabemos o quanto a nossa cidade cresceu, essa questão do tráfego e tudo, como o vereador Rafael falou na questão de semaforização, e a gente sempre está pedindo, quanto vereador, dependendo de quantas pessoas nos procurem, aonde está, que às vezes são problemas pontuais, mas que todo mundo acaba procurando, e, às vezes, a gente, nessa questão de, até mesmo pensando na segurança, a gente acaba pedindo lombada, coisas que, ao nosso ver, vamos dizer assim, a gente acha que, naquele momento, naquela rua, ou naquela localidade, vai resolver o problema. Então, através do estudo, e sendo passado para nós, eu acho que nos facilita a gente realmente ver aonde pode, a área, a situação mais crítica da cidade, como, por exemplo, essa aqui do enxuto, apesar de nós sabermos que isso aqui é uma questão do Estado, precisa ter essa questão com a Artesp, mas a Prefeitura só pode fazer alguma coisa se for junto com a Artesp, ou a Artesp deliberar junto com a Prefeitura, porque aí é uma questão que a Artesp vai até aqui a rotatória da Laranjinha. Então, baseado nisso, eu dou muito exemplo àquele semáforo perto ali do meu consultório, ali, Benedito Quil, com a Rua Bahia, ali, em frente à ortopedia, foi o meu primeiro requerimento que eu fiz na gestão passada, foi o requerimento pedindo o estudo, a avaliação desse semáforo, porque ali, em frente à ortopedia, eu sempre ouço uma freada ali, quase toda semana tem uma batida ali, seja de ônibus, com carro, carros que já frearam e já invadiram a calçada da ortopedia. Estou dando um exemplo que é muito, para mim, o que eu digo, pontual, muito significativo nessa questão. Com certeza, existem vários outros casos na nossa cidade. Então, realmente, acho que esse estudo, ele é de real necessidade. Limeira ganhou aquela parceria do Estado, aquela verba, justamente por causa desse negócio do trânsito. Quer dizer, foi uma verba que ganhou, mas não numa coisa, por ser uma coisa boa, porque Limeira se enquadrou num trânsito violento, num trânsito desorganizado, e aí o Estado fez esse convênio com o município de Limeira, onde vai ter uma verba, justamente para ser trabalhado essa questão de violência, o trânsito melhor. Então, fica meus parabéns. Muito obrigada. Eu, eu quero discutir. Desculpa. Com a palavra, o vereador Sidney Pascotto. Discutir. É, ué. Pode, por que eles... Senhora Presidente, vereadores, vereadores públicos, presidente. Não, quanto ao semáforo, doutor Marcelo, é interessante, mas existe um problema na cidade, que os semáforos da cidade, eles não têm aquela onda verde. mas não conseguem ter. Mas eu quero crer e quero entender que, em primeiro lugar, tem que estar o pedestre. Porque a gente, quando pega um carro, vou falar, vou me incluir também, porque se não me falar de alguém, a gente pensa que está com uma arma na mão. Porque eu estou lá protegido. A gente acha que está protegido dentro do carro e, de repente, faz aquelas barbaridades. Às vezes eu vejo semáforo na cidade que eu não vejo nem o motivo de ter. Eu não consegui entender aquele semáforo na Avenida Laranjeira, um do lado do outro, na frente da escola. Eu não consegui entender aquele... O porquê ter um do lado do outro, se você já para na escola, depois você passa a escola, tem um outro semáforo. Mas, enfim, né? Quem fez o estudo deve entender muito mais que eu. fico também feliz, doutora Mayra, porque quando foi se fazer, doutora Marcial, aquela semáforização, palavra bonita, né? Ali, no Covabra, a ex-secretária, que nós tivemos bastante divergências com ela, ela foi escrachada, escrachada pela mídia, por tudo, por tudo, e pelos vereadores aqui também. Onde já se viu fazer uma... fazer na rotatória, aquilo vai ter muito acidente. E foi visto que aquilo resolveu um grave problema. No começo teve umas batidas mesmo, porque o povo não respeita. A gente não gosta muito de respeitar leis, né? Então, queria passar. E aí foi tão bom que fizeram a Barroca Funda. E tem que fazer no enxuto, tem que fazer no final da Avenida Laranjeira também. Acredito que tem que fazer. Secap, que diz até no estudo agora. E nós fomos contemplados com uma verba aí, né? Que, infelizmente... Olha, veio uma verba, a gente tem que falar que é infelizmente, porque Limeira é uma das cidades que tem muitos acidentes, então nós fomos contemplados com essa verba. Olha aqui, verba mais... Uma verba ruim, não é? Uma ruim, porque eu não queria essa verba se Limeira fosse... Mas, enfim, semáforo é interessante. Eu lembro da senhora quando colocou esse... Sobre na Benedito Kiu com a Rua Bahia, porque teve um acidente que alguém atropelou uma moça ali, matou, inclusive. Se não me engano... É, mas foi na Rua Bahia com a frente da... É, Antônio Almeto. E ali é um local de bastante... Imagina, é ortopedia, se entende que as pessoas vão lá porque estão com alguma coisa quebrada. E aí não tem um semáforo para a pessoa poder passar, né? Então, mas que... Se tem o meu apoio, mas também tem que ter um estudo bem feito de pessoas competentes. Por quê? Colocar semáforo para depois... Por colocar e depois... A cidade não andar... Porque a lei diz que se o pedestre colocar... Corria, doutor, se eu estiver errado... Colocar o pé na faixa de segurança, o carro tem que parar, né? Agora, alguém tem coragem de... Quando estiver passando... O carro não para, não para. E quando você para para alguém passar por educação, vem uma moto ou vem outro carro, e é perigoso, inclusive... Alguém foi atropelado. Isso foi na Avenida Laranjeira mesmo, uma senhora lá, porque a pessoa parou... E o outro, então... Tudo vem da educação. E a educação a gente só consegue na escola, né? Às vezes na escola, vereador Cleit, tem preocupação de fazerem outras coisas, né? E mexerem com outras coisas, a não ser matemática, português, porque não se aproveita e coloca no currículo educação do trânsito também, né? Mas querem mexer com outras coisas, certo, vereador Zé da Mix? Então, a gente fica preocupado. Mas é educação. Obrigado, senhora presidente, até então. Alguém mais deseja? Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Helder do Táxi. Senhora presidente, novos amigos vereadores, público aqui presente. Parabéns ao Marcelo Rossi pela propositura, pelo requerimento. Doutor Marcelo Rossi. Hoje eu recebi a resposta da prefeitura, até bom, o Jorge está aqui para levar para o executivo, porque teve que, o jornal, a Gazeta de Limeira, dar a resposta para mim, na requerimento e indicação que eu pedi, acho que o Mir também pediu, né, Mir? A Lu também pediu. A Lila Labac. Estão reestruturando lá, estão fazendo a reforma. Espero que eles não façam a sinalização para ficar mais velocidade para os carros ainda. Por quê? Porque eles responderam para as duas escolas, na qual as escolas chamaram eu para o problema maior das escolas, atravessar com aluno no anel viário, tanto a Gabel Posi, como a escola IMEI lá da Labac. Então, o que acontece ali? As mães dos alunos querem atravessar, e fica difícil. Às vezes, quando está passando um carro da guarda municipal, da polícia, é um alívio, porque o carro para, para eles poderem atravessar. Então, ali é muito perigoso. Não recebemos nenhuma resposta ainda do Executivo sobre o estudo que nós pedimos ali, que eu acredito que ali, talvez um semáforo não, mas uma lombada eletrônica, porque ali seria importantíssimo. Outro lugar também, que é bastante importante, vereador Marcelo Rossi, é ali no Corpo de Bombeiro, na Major José Levi Sobrinho, naquela rotatória. Ali, todas as vezes que eu participo naquela igreja, que eu vou na igreja, todo o pessoal daquela região que me encontra, pede um semáforo naquela rotatória. E ali um semáforo seria importantíssimo, porque o fluxo ali é bastante grande de veículo, e quem desce a Major José Levi, às vezes não respeita, passa direto. Então, quem está fazendo a rotatória, tem que ter a precaução, às vezes, e parar, porque, às vezes, quem está descendo não para, e ele tem aquele cuidado de, às vezes, parar. Uma parte de mão. Sim. Inclusive, na Major Levi, teve o atropelamento em frente da concessionária ali, Citroën, ao lado do posto Oasis ali, que o pessoal desce mais ou menos a 80, 90, até 100 por hora. E depois, ali na Boa Vista, até em frente da Casa Peixoto, foi até arrancado um poste de iluminação esses dias, que, segundo o morador, o carro estava mais de 100 à noite. E, durante o dia, a travessia do pessoal de idade ali da Boa Vista, principalmente na Praça Nações Unidas, ou lá no Paulistão, também. Então, seria importante o estudo de semáforo e lombada eletrônica. Muito obrigado. Então, seria importantíssimo ali, porque a hora que passa o radar, quem vem descendo, que ele passa pelo radar, é se ele já passou por radar, aí depois ele avança mais. E isso acontece no Naviário também, que a resposta que a Secretaria da Mobilidade Urbana deu para as escolas é que tem dois radars. Só que a hora que passa o radar, é mais de 800 metros. Aí acelera mais ainda. Então, o perigo aumenta, porque diz que tem que ter a lombada eletrônica. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Quero discutir. Com a palavra o vereador Lúmugo. Boa tarde, senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente e demais ouvintes. Só para dizer que ali, vereador Helder, não é o primeiro requerimento que é feito ali, no sentido da Via Luiz Vargas. Eu já estive com três secretários, depois com a secretária Andréia, depois com o Marcelo também, que era lá da Secretaria de Obras. E na época, o que foi falado? Foi falado que a hora que fizesse o recapiamento, ia haver uma mudança nesse sentido. Então, só assim, para lembrá-los, que isso já está acontecendo, está sendo feito o recapiamento ali do DETRAN para baixo. E, assim, o que eu peço é essa sinalização o mais rápido possível, porque realmente as crianças atravessam ali, tem um centro aquático do lado de cá, que os idosos também atravessam para vir até o centro aquático na Vila Pisa. Então, o lugar é muito perigoso. E como está acontecendo esse recapiamento, se puder aproveitar e fazer essa mudança, no sentido do radar, vereador Jorge, que o senhor também conhece muito aquele local lá. O radar está um pouco para lá e realmente os carros ganham muita velocidade até chegar na faixa de pedestre. Então, ali precisa fazer alguma mudança urgente, um estudo de melhorar para os pedestres ali não ocorrer acidente ali com os pedestres. Muito obrigada. Continua em discussão. Uma palavra ao vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, em primeiro lugar, parabenizar o vereador Marcelo, doutor Marcelo, a semaforização da cidade é uma coisa importantíssima. As ruas do município, especialmente da área central, são as mesmas nos anos 60, não tem como ampliar a rua. E nos anos 60, tínhamos provavelmente em torno de 15, 20 mil veículos, no máximo. E hoje nós temos 206 mil veículos emplacados somente na cidade de Limeira. Então, o semáforo é uma coisa eminentemente necessário, não só na região central, mas anel viário, tudo isso é muito importante. O vereador Cidio Pascotto diz que é um mal necessário. Limeira está recebendo recurso em razão de acidente, sim, mas todas as 50 maiores cidades do estado de São Paulo foram contempladas. É claro que Limeira tem mais acidentes do que as cidades que não têm população. Então, as 50 maiores cidades, que evidentemente, provavelmente, são as 50 cidades que mais têm acidentes, estão recebendo recursos. E outras 21 cidades que também são do estado de São Paulo. Então, esse recurso que vem do DETRAN, 1 milhão e 600 mil reais, é para ajudar, inclusive, na semaforização, para ajudar em medidas que possam diminuir as mortes no trânsito. E semáforo é uma das coisas importantes disso daí. E a vereadora Lubogo e a vereadora Helder também falou lá da Marechal Rondon, esquina com a Via Luiz Varga, anel viário. Ali já está sendo recapeado, quase todo anel viário está tendo uma outra malha, uma correção na malha viária, para não só facilitar para os veículos, mas para também ter uma ordenação melhor no trânsito. E após isso, com certeza, terá estudo de algumas lombadas, de alguma situação, porque lombada era uma coisa que um tempo atrás era extinto, praticamente desnecessário. Mas hoje, em qualquer lugar que você vá, a pessoa quer uma lombada. As crianças hoje não podem mais brincar na rua, não desiste mais, em qualquer lugar. É muito veículo, muito carro. Então, realmente, um estudo amplo nesse sentido é muito importante para que a população possa ter segurança. Não segurança no geral, mas essencialmente com motoristas que boa parte deles ainda continuam usando de velocidade extremamente alta. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo, só lembrando que Limeira é uma cidade onde tem o semáforo anel viário na subida, né? Você passou a rotatória ali na chácara São José, tem o semáforo na subida. Na descida não tem, mas na subida tem semáforo. Semáforo não, tem radar. Então, falando de semáforo, o que adianta colocar semáforo se o radar está na subida e não na descida? Acho que está precisando de um estudo, né? Encaminhe-se ao Executivo. Requerimento número 703 barra 2017 que requer informações ao Poder Executivo sobre a incidência de doenças sexualmente transmissíveis na terceira idade. Vereador Marcelo Rossi. Em discussão? Eu quero, senhor presidente. Com a palavra do vereador doutor Marcelo Rossi. Eu gostaria aqui, boa noite, senhor presidente, novos pares, público presente. Eu gostaria de contar aqui com a participação de meus colegas médicos na sugestão. Eu tenho observado, principalmente como especialista na área de geriatria, pelo público, sei de 12, evidente, o aumento de doenças sexualmente transmissíveis, como tem aumentado, doutor Rafael. Eu não sei se em pronto atendimento, como é o caso de nós três aqui, eu falo que é uma linha de frente um pouco favorecida, porque é uma consulta dinâmica, rápida, onde você tem que objetivar o diagnóstico. E lá, no nosso caso, a gente acaba colhendo hemocultura, urocultura, quando vem algum caso de doença um pouco mais resistente, febre, aquela coisa toda de protocolo de seps. E o que a Beatriz, ela me atentou para isso, o que está aumentando o número de doenças sexualmente transmissíveis em pessoas idosas é uma coisa absurda. Então, aí veio esse start de fazer... Eu estive visitando o CEMIL, Serviço de Especialidade de Molestias Infecciosas e Limeiras. Diz que, inclusive, a senhora teve lá uns tempos, a doutora Mayra. Eu conversei com a assistente social, com a coordenadora e com a psicóloga, a Marcela. E ela disse que, realmente, eles não têm um projeto voltado para essa área. Eles tinham um projeto educacional, de fazer palestras nas escolas, nos grupos de terceira idade, mas não têm um número. Eles desenvolvem um trabalho lá muito interessante na prevenção de HIV, de sífilis, hepatite A, B e C. Muito legal o serviço. Ela pôde mostrar alguns cadastros. E o que eu achei bastante interessante foi a descrição pela qual eles mantêm aquele serviço. Até por um problema, talvez, de preconceito, não tem nem identificação na frente. Então, como vocês bem sabem, a transmissão dessas doenças, a hepatite A, por exemplo, ela pode ser através de alimentos. Você pode comer objetos crus, tomar água, ou, num simples copo, pode-se adquirir hepatite A. Hepatite A, a gente sabe que tem vacina, não tem muito o que fazer. A hepatite B, e a hepatite C, praticamente, elas têm uma transmissão por sangue, por objetos contaminados, alicate, tatuagem, enfim, tem toda aí uma parte. E o que a gente percebe, principalmente, doutora Mayra, a senhora, talvez, como neurologista, é a sífilis. Eu andei comendo até alguns, comendo bola em alguns diagnósticos por vivência prática. Tem doença que não é mais na nossa prática clínica, do dia a dia, não é, doutor Rafael? E o paciente vem com aquela manchazinha no corpo, de repente, você acha que é uma micose, você acha que é um fungo, você dá um antifungicida, manda para casa, dali, oito semanas, ele volta, o negócio está um pouquinho maior, são manchas, aí você pensa em doença autoimune, você manda para o reumatologista, aí dá aquela latenta, entra naquele período de some tudo, achar, eu sou incompetente, o reumatologista sabe, ele é de tudo, daqui a pouco, depois de meses, aí o paciente volta, com toda aquela lesão característica, atingindo órgãos, atingindo vísceras, comprometimento neurológico, tudo aquele quadro. Então, aí deu esse start, doutor Rafael, de a gente fazer, acho que um trabalho em conjunto, acho que não é um trabalho, mas é um trabalho de competência, de começar a fazer levantamento, de ter um estudo mais aprofundado, desses casos, desses pacientes, ter um número para poder, como o senhor bem sempre fala, fazer um planejamento, em cima desses casos, e começar a divulgar, por incrível que pareça, doutora Mayra, quando a gente comenta com o paciente idoso, por motivos e números, não é porque está idoso, que não vai mais ter vida sexual, se ele usa preservativo, e eles, a maioria deles, acreditem, se quiser, não usa, por quê? O que eles alegam? Não tem problema de engravidar, vereadora Lubogo, olha, uma pessoa tão vivida, tão experiente, alegar uma coisa, não tem risco de gravidez, e a sífilis, principalmente, ela tem essa manifestação, ela tem um período de latência, ela some, e depois, quando ela volta, ela volta com sequelas, assim, avassaladoras, e a hepatite, que eu acho que está mais crescente, eu perguntei lá para a Marcela, eu não lembro o nome, e ela disse que está muito crescente, o número de hepatite, está até mais crescente, o número de hepatite, do que de HIV, até porque a mudança do tratamento do HIV, vocês lembram disso, o coquetel era 30 comprimidos, hoje é um comprimido só, então, eu vejo a importância, nesse requerimento, da secretaria, juntamente com a CEMIL, de fazer esse levantamento, para a gente poder começar, como muitos aqui já vêm bem fazendo, projetos de campanhas, de divulgação, de conscientização, de trabalho junto ao público idoso, que cada vez está mais crescente, para a gente poder coibir um pouco a progressão dessas doenças, que estão sendo bastante comuns. Você me dá uma parte? Já terminei, fique à vontade. Obrigado. É só assim, que a gente poderia, baseado nesse... Fique em pé. Baseado nesse requerimento que você fez, muito pertinente, e nós temos aqui a Câmara da Terceira Idade, então, poderia estar levando, você poderia estar levando para os vereadores da Terceira Idade, porque, através dos grupos de Terceira Idade, e até mesmo do CEPROSOM, que tem lá, do Centro de Convivência do Idoso, então, acho que é uma forma de atingi-los nessa parte, na questão de campanhas, de orientações, e começar com eles. Eu acho que, assim, fica a sugestão de onde a gente pode estar, junto com a Secretaria da Saúde e o CEPROSOM fazendo isso. Obrigada. Continua em discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador, doutor Rafael Camargo. Primeiramente, parabenizar, vossa excelência, pela propositura do requerimento e contribuir, dizendo que algumas coisas mudaram, em 2017. Antigamente, com 40 anos de idade, na década de 60, na década de 50, o indivíduo com 50 anos, teoricamente, já era tido como um paciente idoso, já. Hoje, com a modernização, o avanço tecnológico, científico e terapêutico nos tratamentos de algumas doenças, que a gente sabe que hipertensão e o diabetes causam impotência sexual, se não tratado a longo prazo. e com os medicamentos novos, trouxe de novo, despertou a vida, o interesse sexual do sexo masculino, acima dos 60 anos, famoso comprimidinho azul. e aí estimulou de novo a vontade de, o interesse pela prática sexual. E muitos dos pacientes da terceira idade vão em busca, sim, de parceiras, porém, mantém ainda a tradição de que o fato de não produzir mais, não ter mais ainda, o, 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 achar que não vai engravidar, pode, então, ficar, passar desapercebido das doenças, né? Então, realmente, a propositura é muito importante, e a gente sabe que no tempo que eu fiz faculdade, o foco de transmissão não era das meninas ali de onde eu fiz o PSF, mas era de um senhor que mantinha relação sexual, e isso depois virou denúncia e deu problema por ter a prática sexual com menores de idade a troco de dinheiro. Então, não só o problema, e também a gente sabe que paciente com 60 anos de idade ou até mais, pode sim vir a ter filho, não é 100% garantido que não vá ter o filho, mas a propositura é a prevenção da doença, e com o advanço, com as melhorias dos medicamentos, eu percebi que realmente até na prática do pronto-socorro eles perguntam se tem um remedinho que em casa às vezes a esposa está cobrando ali, e aí os solteiros que vão em bailes e vão em busca de diversão acabam aí tendo relação sem se prevenir e depois contraindo doença e o que é pior, às vezes as pessoas mais novas, as mulheres mais novas ao verem um senhor bem aparentado, porque a doença não tem aparência, muitas vezes ela está escondida atrás de um bom rosto, uma boa roupa, e aí ela pensa, ele é mais velho, não vai ter o problema, quando na verdade essa pessoa é promíscua, tem relação com várias mulheres e aí está transmitindo para várias pessoas, então parabéns pela propositura e quem sabe vira um projeto de lei aí, de não só, mas um projeto de resolução para que a gente possa divulgar de forma maciça esse assunto, tendo em vista que o Brasil vai ser um país da terceira idade, logo nós vamos ter e aí você viu que o governo federal já está até mudando o que é a terceira idade, acima de 80 anos, não é, doutora Mayna? É isso que vai ser a partir dos 80 anos, então, entre os 60 e 70 e poucos anos vai ter uma vida ativa aí, então é importantíssima a propositura de vossa excelência. Deixa eu me dar uma parte? Só para conceituar, não existe um consenso entre as especialidades, aquela coisa toda, só a título de informação, isso é agora de um congresso que eu tive recente. Eles consideram terceira idade a partir de 60 anos, nos países, agora eles usam um termo mais sutil, mais elegante, nos países em desenvolvimento, considera-se terceira idade acima de 65 anos, então Estados Unidos, Europa, Japão, idoso, é 65 anos. Antes, nos países subdesenvolvidos, agora eles mudaram a nomenclatura, agora em pacientes em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, eles consideram idoso a partir de 63 anos. Então é uma resolução nova da Organização Mundial de Saúde, que é 65, que sempre fica, é 60, é 65, então acharam um meio termo, vai politicamente correto. 65 nos desenvolvidos e 63 para nós aqui da América Latina. Só a nível de título. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Não havendo a executivo. Requerimento número 704, barra 2017, que requer ao Poder Executivo informações sobre o Conselho Municipal de Juventude. Vereador Dr. Marcelo Rossi. Em discussão, não havendo a... Manifesto o interesse em discutir, presidente. Uma palavra a vereadora Carolina de Monalos Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Gostaria de fazer uma solicitação em específico, vereador Dr. Marcelo Rossi, para que assim que houver resposta desse requerimento, que seja compartilhado com este gabinete. Gostaria de fazer algumas considerações acerca dessa temática, muito oportuno o requerimento, porque o Conselho Municipal da Juventude, ele foi elaborado por meio de uma lei que na época que o governo que o governo Félix estava na gestão. O Silvio Brito tinha feito a propositura, deu vício de iniciativa, foi então protagonizado pelo Executivo à época. E eu cheguei a ocupar um cargo que foi criado, inclusive, para fazer o acompanhamento de políticas públicas para a juventude. Na época, entre 2010 a 2012, eu estive como diretora do Departamento da Juventude e foram realizadas as primeiras conferências no município atendendo uma mudança de paradigmas que estava acontecendo à época do Estatuto Brasileiro da Juventude, Estatuto de Políticas Públicas que tinha sido elaborado. À época, existia um grupo de jovens aqui na cidade que fazia um barulho gigantesco em cima das decisões acerca do Conselho, embora o Conselho fosse consultivo e não deliberativo. E, na época, nós tivemos muitos jovens que fizeram um barulho gigantesco, queriam mudar o mundo e, logo que tivemos a eleição, o Paulo Radich foi eleito e nomeou a maior parte desses jovens na secretaria. Até então era de turismo e eventos porque o Departamento de Juventude ficava vinculado à secretaria. Depois teve reestruturação administrativa não sei exatamente a dotação do cargo. Mas a maior parte desses jovens que fazia, acontecia, eles foram nomeados em cargos comissionados na gestão anterior e simplesmente desapareceram com a prática do Conselho. As conferências, então, deixaram de existir. Eu cheguei a fazer cobranças, na época eu não tinha mandato, cheguei a fazer cobranças nas redes sociais, no programa de rádio. Nas redes sociais eu fui bloqueada pela maior parte dos jovens que até então buscavam a aplicação do estatuto, mas infelizmente essa ideia acabou caindo por terra. Seria importante que essa gestão retomasse a prática do Conselho, então gostaria de parabenizá-lo pela propositura do requerimento e também pedir a gentileza de que a resposta fosse compartilhada. Agradeço, obrigada, presidente. Continua em discussão. Não havendo executivo. Requerimento número 705 barra 2017 que requer informações ao Poder Executivo sobre a exploração publicitária dos pontos de ônibus no município de Limeira, vereador Sidney Pascoto. Em discussão, não havendo executivo. Requerimento número 706 barra 2017 que requer informações ao Poder Executivo sobre o contrato com a empresa Nextel, que forneceu cerca de 300 aparelhos celulares e linhas telefônicas à Prefeitura de Limeira em troca da utilização da área para a instalação de antenas e telefonia. Vereadora Constância Félix e Sidney Pascoto. Em discussão, não havendo executivo. Requerimento número 707 barra 2017 que requer informações ao Poder Executivo sobre a demanda para o CI José Reinaldo Ribeiro Brugnaro e CI Murilo Lemos Mendes da Silva. Vereadora Constância Félix e Sidney Pascoto. Em discussão, não havendo executivo. Requerimento número 708 barra 2017 que requer informações ao Poder Executivo sobre os conselhos em atividades com sede no município de Limeira. Vereadora Constância Félix e vereador Sidney Pascoto. Em discussão, não havendo executivo. Requerimento número 709 barra 2017 que requer informações ao Poder Executivo sobre o cumprimento das leis municipais 5.515 barra 2015 e 5.577 barra 2015 lei do Pancadão. Vereador Vaguinho da Santa Luzia. Em discussão, eu gostaria de discutir isso, presidente. Uma palavra ao vereador Vaguinho da Santa Luzia. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Eu faço esse requerimento uma vez que eu estive participando da reunião de uma associação de moradores e lá também esteve presente um guarda municipal e os moradores fizeram o questionamento referente a esta lei existente no nosso município a 5.515 de 2015 do então vereador Rony Martins que se trata então da lei do Pancadão. E lá eles fizeram alguns questionamentos e ficaram ficamos sem respostas. Por isso eu faço esse requerimento para poder verificar como é que está o andamento a fiscalização desta lei e também uma cobrança que eu tenho recebido de alguns munícipes além do Jardim Olga Veroni Olindo de Luca porque a gente antigamente vinha passar nas portas das nossas casas alguns carros de som com o som de uma tonalidade baixa o peixe o leiteiro e ultimamente alguns pontos comerciais estão colocando carros elétricos para poder fazer propaganda então dos seus produtos e isso tem incomodado alguns munícipes na atuação da fiscalização realmente dessa lei exigente no nosso município até mesmo a quantidade de decibelímetros que existem no município que são os equipamentos correspondentes para que possa verificar então a altura que esses carros de som estão rodando e também parados no município obrigado senhor presidente continue a discussão eu quero discutir senhor presidente senhor presidente vereadores vereador público presente o problema dessa lei que foi aprovada o vereador Ronei que ficou quase um ano a estudo daqui estudo ali muda daqui muda ali é que só pode pegar carro com barulho excessivo quando tiver parado então tem uma tem uma denúncia pessoa vai lá chega lá a polícia pode fazer a multa de repente me lembro se pode fazer apreensão também do carro mas só parado é terrível vereador vaguinho porque as vezes você está num lugar passa aquele carro com barulho com aquele som rachado e passa lá e começa a tocar os alarmes dos carros porque ele o sensor lá faz tocar eu fico pensando que quando a gente tem na família da gente de repente um filho que está usando drogas se a gente não quer enxergar é a mesma coisa eu quero que tem um som desses a família também não vê que o barulho porque se você colocar um som você tem que escutar em algum lugar e como não tem um lugar adequado ou não existe um lugar que você pode escutar você vai escutar na rua as vezes é 3 horas da manhã você escuta aquele cara passar aquele som mas a polícia não pode fazer nada porque tem que estar parado como é que a polícia vai atrás parar pegar não tem jeito terrível terrível vereador de repente é que a lei de trânsito ela é superior de repente essa lei que nós fizemos aqui no município talvez a senhora que entende de paz jurídica a gente não consegue fazer e quando a polícia chega aí a pessoa abaixou a polícia vai embora a pessoa ergue de novo então infelizmente as nossas leis elas são não vou dizer que são fracas porque são leis boas mas elas as vírgulas que os advogados nem vou olhar para a vereadora Carol agora consegue pegar das leis faz a pessoa não ficar presa porque a pessoa você assiste as lacunas você assiste na televisão o cara vai assaltar uma loja ele mata a pessoa daí ele é acusado de ter matado mas como assim a gente está vendo que ele matou ele só é acusado ainda aí se ainda ele fugir é isso mesmo vereador 48 horas ele não fica nem preso eu não consigo entender por isso ainda vou falar de novo que o Jair Bolsonaro está crescendo as pesquisas porque ele fala diferente e o povo não está mais aguentando ninguém está falando que o radicalismo é o melhor toda coisa que é feita com muita pressão também é complicado mas é por isso que ninguém está mais aguentando a população não aguenta mais leis feitas leis colocadas e nós não temos jeito de fiscalizar nada ou quando fiscaliza chega lá numa festa que tem um carro de som um carro da polícia com dois seguranças eu fico até imagino o coitado deles já já visto o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro que chegamos na histórica marca de 100 policiais mortos e parece que ninguém está preocupado 100 policiais mortos só esse ano e aí a preocupação é quando pega um vagabundo que já matou dois, três e a polícia a polícia por algum motivo para se defender dar um tiro lá ela fica lá fazendo serviços burocráticos o vereador Zé Damis que trabalha a partir das quatro horas da manhã tem que levantar né vereador para ir aos aí as pessoas quer dizer depois que mudaram né é a inversão de valores hoje não é mais o cachorro que faz xixi no poste é o poste que está fazendo xixi no cachorro depois que mudaram essa lei depois que virou assim a inversão de valores tá aí uma parte vereador pois não vereador inclusive vereador Lehmão um dos meus questionamentos na lei é sobre a regulamentação dela porque a lei foi aprovada mas ela será regulamentada por meio de decreto né então estou questionando também e acredito que o executivo virá com bons olhos a questão da regulamentação dessa lei para que realmente ela possa ter força de vigência e sobre os carros em veículos a lei também diz que aplicação da multa prevista no artigo 228 do código brasileiro o artigo 228 vereadora Carol advogada ela diz o seguinte usar no veículo equipamento de som em volume e em frequência que não sejam autorizadas pelo CONTRAN inflação grave né penalidade multa medida administrativa retenção de veículos para regularização então os veículos que estão parados e que tem um som excessivo eles podem ser multados né e até de repente ser recolhidos esses veículos obrigado vereador só reforçando vereador que a lei do pancadão específico ela só pega veículo parado só parado existe essa lei se a polícia estiver atrás de um carro tiver som é pra pra mas a lei do pancadão especificamente é só pra veículo parado obrigado senhor presidente continuem a discussão eu quero uma palavra vereador doutor marcelo rossi e só para complementar vereador vaguinho cidney pascoto o que é interessante né na parte médica é que esse sujeito ele depois ele abre um processo contra a empresa que ele trabalha por perdas e danos de audição né eu como médico perito fiz muito disso né você trabalhava você recebia aí a empresa ainda julgava a seguinte colocação vereador vaguinho mas final de semana ele trabalha de dj final de semana ele faz som em festa o juiz né naquela soberania dele né não é essa questão o que está em questão é o barulho medido em decibéis na empresa na indústria então até isso chega esse absurdo quando o senhor fala de mudança de valores é isso que acontece esse sujeito depois vai lá ele abre um processo contra a empresa por perda auditiva foi prejudicado só que fica dentro desse caso você passa perto vereador eu não sei se é pela idade ou o que quer dá náuseas dá enjoo começa a estimular o labirinto da gente a gente começa a ficar eu não sei doutora Carol como que aguenta né então acho que precisa ter uma revisão na lei e essa casa tem competência assim muito louvável isso daí não tem coisa pior do que quando você está doente alguém botar um som né e você não tem recurso você não tem para quem falar aí como o vereador Sidney Pascotto colocou está em movimento não pode fazer nada é um absurdo a gente tem que parar com essa inatividade passividade nossa aí começar a chutar o balde aí começar a fazer virar a lei isso daí já terminei por ficar à vontade inclusive Adão Marcelo um dos questionamentos dos munícipes presentes realmente foi exatamente isso o veículo parado é uma situação agora os veículos que estão em movimentos como é que eu não sei quem é o órgão competente para poder fazer essa fiscalização como é que ele vai parar esse veículo para poder fazer a notificação ou fazer a medição sendo que no momento da parada o motorista ele pode abaixar o volume e aí eu não sei a caracterização da lei como é que ele deve proceder para poder fazer a infração ao veículo contra a parte nossa palavra ai meu Deus como dificulta inclusive é a parte uma parte volta meus segundo você conseguiu inclusive na gazeta uma vez um jornalista não vou citar o nome aqui ele colocou como chama essa síndrome vereador eu não vou falar aqui porque pega até mal SPP pois quem quiser saber eu que estava no jornal porque geralmente a gente vê a pessoa que está com o carro com o som muito alto vereador geralmente ou é um homem ou ele está acompanhado de um outro homem nunca como uma mulher note bem isso quando o senhor vê um som muito alto quem está dentro do carro geralmente é dois homens ou um homem sozinho e essa síndrome aqui ele explicou o porquê chama SPP é uma síndrome que o cara quer se auto afirmar mas o Zé pare da risada Zé porque você já sabe mas isso estava na gazeta estava na gazeta então eu não estou falando nada do que não estava na gazeta inclusive o vereador Ronei no outro mandato ele citou o que é SPP eu não vou falar para que evite que eu estou mas geralmente é só dois rapazes obrigado continuem a discussão só dizendo ao vereador Vaguinho vereador Vaguinho a prefeitura vai dar explicações para o senhor mas como o Leomão disse a gente trabalha lá na parte eu todo dia estou das 5 da manhã até as 7 horas lá no plantão policial e aqui na cidade de Limeira tem um aparelho que mede o som um aparelho e para para que são dois guardes civis municipais que trabalham um dele é o GM Hansen ele teve que fazer um curso para fazer essas autuações e ele vem fazendo autuações toda semana tem carro aprendido autuado em virtude de estar com som alto são carros que estão parados carros em movimento tem uma lei federal e não pode ser mexida nessa lei então o carro parado o que pode ser feito aqui na Limeira com um aparelho a guarda civil municipal tem feito isso aí não estou dando a explicação da prefeitura estou só colaborando o que a gente vê diariamente lá no plantão policial continua em discussão com o requerimento 709 não à venda executivo requerimento número 710 barra 2017 que requer informações ao poder executivo sobre as declarações de acompanhante das mães funcionárias públicas quando levam seus filhos ao médico vereador Rafael Camargo em discussão gostaria senhor presidente uma palavra vereador doutor Rafael Camargo eu fiz esse requerimento presidente por ter tido algumas reclamações de funcionárias públicas que também são seres humanos ficam doentes enfim e os filhos quando precisam de médico fisioterapeuta às vezes o pai trabalhando ou uma mãe sozinha precisa faltar do serviço nesse período ou se ausentar do serviço nesse período leva o filho ao médico e o médico ou o profissional faz ali a declaração de acompanhante e eu tive a informação que o executivo a prefeitura não estaria aceitando essas declarações não só de acompanhante mas também quando elas necessitam de acompanhamento em fisioterapia outros profissionais isso e que o valor é descontado do salário então existe sim como a gente sabe a malandragem mas eu queria saber eu fiz um requerimento para saber do executivo se é realmente de praxe o desconto se isso é um é uma por lei eu queria entender se além de não aceita se é descontado e deve ser descontado porque se não aceita vai descontar do salário então por isso que eu fiz o requerimento presidente continue a discussão eu quero discutir seu presidente vereadora doutora Mayra nobres colegas vereador Rafael Carbargo muito pertinente o seu requerimento na gestão passada nós fizemos alguns requerimentos baseados nisso justamente de mães que não tem a mínima condição como é que a criança vai sozinha numa consulta não vai obviamente até que se for menor de idade conselho tutelar tem que agir aí eu questiono e talvez o doutor Marcelo também tenha a mesma visão que eu tenho idosos idosos portadores de Parkinson Alzheimer eles vão para a consulta sozinha em hipótese alguma então nós fizemos conversamos até com o sindicato em relação e algumas dessas tratativas iria aí eu não sei como é que ficou se ainda está na mesa de negociação do sindicato com a prefeitura porque inclusive no ano passado ano retrasado na comissão de direitos humanos nós tivemos um caso assim de uma criança que fazia um tratamento em Campinas com distúrbio da fala ai agora me deu um branco mas ela fazia numa associação lá em Campinas pela Unicamp dislexia uma criança com dislexia onde a mãe tinha ela é pedagoga onde a mãe não tinha como e a criança ela não podia ela não queria ser dispensada do horário ela queria até fazer assim essas horas que eu ficar com a minha filha eu desconto final de semana quando tem eventos aquela questão de horas e não foi dado para ela então todas duas vezes por semana no primeiro estágio do acompanhamento e ela tinha isso descontado do seu salário foi até uma tratativa foi através disso que nós fizemos a discussão com o sindicato nessa questão aí dos atestados ou declarações de acompanhamento no caso das crianças com as mães né e também dos idosos que não tenham condição de ir sozinho em consultas também então fica eu quero a resposta desse requerimento pois não o requerimento trata de duas situações a primeira é da mãe que trabalha na prefeitura e precisa levar o filho ao médico é essa declaração que não supostamente foi passada e que não está sendo aceita a outra situação é o funcionário público que necessita de tratamento por exemplo numa clínica fazer uma fisioterapia ou fazer ir numa psicóloga essas declarações também não estariam sendo aceitas o que preocupa é que você pega por exemplo as funcionárias que são merendeiras entre outras que tem serviço pesado dentro da escola essa mulherada tem problema na coluna tem problema no cotovelo faz arroz para um batalhão de criança então é justamente pensando no bem estar na qualidade de vida e na saúde dessas pessoas que estão indo ao médico não estão indo passear então eu acabei de ver do presidente que tem um projeto de lei que vai também evitar tentar mudar que o executivo não desconte mais das funcionárias se é que isso realmente está acontecendo só complementando em relação eu acho não sei por isso que eu peço a resposta da prefeitura quando vier mas eu acho que não é que não estão sendo aceitas mas parece que são duas horas tem direito a duas horas tanto que pelo menos assim comigo nas consultas você está aquela declaração de comparecimento até duas horas aí o paciente ele tem agora eu não tenho certeza se não for médico né se não for consulta médica se for físio fono psicólogo aí se realmente tem ou não tem o direito por isso eu quero a questão da resposta pois muito obrigado continuem a discussão eu só falando a respeito desse requerimento doutor Rafael Camargo nobre colega eu estou apresentando hoje o projeto de lei 2.2 barra 2017 servidores públicos da administração direta e indireta autarquia ou fundacional incluindo os funcionários das fundações mantidos no instituto ou instituídos pelo município que tenham filhos enteados ou dependentes legais com deficiência congênita ou adquirida terão sua carga horária semanal reduzida em até dois terços do termo dessa lei quer dizer para que essas pessoas com deficiência foi dentro do que a doutora Mayra disse o ano passado nos últimos dois anos a gente pertenceu a comissão de direitos humanos e veio pessoas que não tinham condições de levar seus filhos no médico pessoas tinham os filhos com deficiência e como que elas vão faltar elas precisavam faltar de serviço para levar esses filhos com deficiência para o médico e a prefeitura simplesmente não tem esse não é o hábito então a pessoa a gente está fazendo um projeto para que essas pessoas que tenham filhos enteados possam ter o direito de levar os seus filhos não só ao médico mas ao fisioterapeuta ou psicólogo ou coisa desse sentido o senhor me dá uma parte pois não senhor presidente novos colegas público presente o atestado até onde eu sei por direito nós temos aqui três advogados aqui é um documento soberano o médico ele não é infantil ao ponto de dar um atestado sem necessidade ele responde como a doutora Carol falou então já foi aquele tempo que você dava um atestado para quebrar um galho eu vou agora de manhã no médico a tarde colher uns exames o senhor não me dá o dia a responsabilidade cai sobre nossas costas então acho que é muito pertinente isso daí acho que não tem que questionar acho que o executivo não tem que questionar nós não somos soberanos ele pode sim ter seus meios de averiguação de verificar se é verídico ou não mas eu falo por mim e acho que falo por vocês dois o médico ele não vai se sujeitar a passar um atestado onde realmente não tenha necessidade de ter que afastar aquela mãe a gente vê aqui semana passada eu precisei me ausentar aqui porque tive uma arritmia tive um mal estar então não tem como se você for questionar a veracidade de um atestado médico então vamos tacar fogo em tudo também porque aí não faz mais sentido parabéns obrigado senhor presidente continuem a discussão na venda ao executivo requerimento número 711 barra 2017 que requer informações ao poder executivo sobre as tratativas com intervias para semaforização e melhorias da rotatória do enxuto vereador vagner barbosa em discussão já discutir presidente uma palavra vereador vagner barbosa senhor presidente nobres pares por presente eu fiz esse requerimento presidente porque muitas pessoas tem solicitado ao nosso gabinete informações sobre a questão do enxuto ali é uma chega ali 5 horas da tarde na hora do almoço de manhã é intransitável é uma coisa que parece a capital parece que nós estamos em São Paulo eu sei que ali pertence a intervias e precisa ser feito um estudo então eu estou solicitando ao executivo para que possa verificar a possibilidade de juntamente com a intervias fazer um estudo para que possa ser aplicado para melhorar as condições ali do trânsito daquele local e o trânsito é muito grande e cada dia que passa está aumentando o fluxo de carros e as pessoas que estão ali para atravessar a rua não estão conseguindo mais atravessar vereador então a situação é difícil as pessoas tem até acidente as pessoas tentam passar o carro vem correndo e acaba pegando as pessoas ou quase acontece algum acidente então para evitar isso nós estamos pedindo ao executivo ao prefeito para que possa ver a possibilidade de um estudo juntamente com a intervias para que possa ver a possibilidade até de colocação de semáforos ali naquele local para que possa modificar e melhorar as condições do fluxo de carros naquele local pois não uma parte ao nome do vereador 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 Wagner parabéns pelo pelo requerimento eu também tenho um requerimento lá pedindo um estudo da municipalização desse trecho da aquele trecho da José Ponzo aquela praça até onde você está falando no enxuto a possibilidade de fazer a municipalização por quê? porque as vezes as vezes a gente vê até três guardas rodoviários onde você está pedindo o semáforo ali eles ficam ali as vezes a pessoa vai fazer uma compra no enxuto ele vai atravessar do outro lado com o farol apagado e ele leva a multa então eu acho eu acho que é uma grande desculpa coerência uma grande sacanagem esse tipo de situação por quê? porque a rodovia tem quase 30 km até Prescaba as vezes você vai até Prescaba você não pega nenhum guarda orientando na rua na rodovia mas você vê o guarda o guarda rodoviário multando nesse pedacinho isso é uma falta de coerência mesmo parabéns viu? ok obrigado mas isso é outro fator que também necessita de um processo de educacional os guardas não adianta ficar ali multando mas se ficasse ali ter um processo que eles pudessem parar tem que acender o farol tem que mudar se orientar uma questão educacional pois não vereadora senhor presidente nobres pares plateia presente parabéns parabéns e eu acho que tem que fazer aquilo mesmo que você falou eu acho que nós vamos ter que parar aquilo ali fechar a qualquer hora é o meu caminho de todos os dias ali e realmente ali nós temos um problema muito sério e nós temos que resolver isso de um jeito ou de outro porque ali está muito difícil as pessoas tentam atravessar os pedestres a gente olha pelo retrovisor não dá para parar para a pessoa passar fica um impasse e eu sei muito bem o que é aquilo ali eu passo pelo menos umas 3, 4 vezes por dia ali e eu ainda acho que acontece pouco acidente pelo tanto de carro pelo movimento que tem ali então você está de parabéns eu acho que tem que realmente fazer isso e a gente tem que se unir o mais rápido com requerimentos e temos que direto lá falar com o governador se for o caso temos que fazer alguma coisa e é urgente já cheguei até inclusive pensar eu não sei nem como é que se existe isso transferir aquele espaço para o próprio município já cheguei até pensar nisso seria de repente um momento de estudar como é que funciona isso porque é aquilo que o o Helder comentou ali tem guarda direto e ele fica ali só canetando só canetando ele não para nem para a pessoa que vai passar o pedreço que vai passar ele ajuda ele não ajuda ele fica ali na caneta e a gente passando e o motorista passando o maior apuro esses dias eu fiquei tão desesperada que por pouco não atropeleu a pessoa porque você não sabe se você vai se você fica se você fica alguém vem atrás e bate a pessoa vai se é segura é uma confusão então eu acho que nós vereadores temos que nos unir e passar a partir de hoje aquela causa ali ser nossa também de todos nós aqui se tivermos que parar a pista ali vamos parar eu estou disposta vereador estou com você nesse projeto muito obrigado senhor presidente eu acho que é isso que a vereadora constância falou chega de passividade eu acho que nós já chegamos no limite não é fazer previsão do futuro não compete a nenhum de nós aqui ter essa capacidade de prever o futuro mas da forma pela qual está progredindo o trânsito nessa localidade especificamente em breve nós vamos estar aqui notificando mais uma vez uma manchete de jornal uma manchete de rádio de morte de um cidadão de um conhecido nosso talvez que Deus me livre como a vereadora constância disse passa muito por aquela via uma coisa que me caiu agora em mente não sei se pela legislação é permitido ou não é o uso dos nossos marronzinhos de de repente ficarem ali nos locais não é? já fui? não pode não pode intervias intervias ele não pode ali naquele horário de pico fazer aquele trâmite vai e vem então acho que está na hora dessa casa acho que é uma demanda de todos os gabinetes acho que isso daí já chegou no limite realmente acho que usar da influência do senhor e convocar realmente essa casa aqui a tomar alguma fazer alguma coisa em fato inclusive eu estava passando um dia ali na frente do enxuto eu vi um senhor com sacola do supermercado um senhor de idade ele tentando sair dali para atravessar a avenida eu falei eu tentei até parar o carro mas os carros que vem atrás não querem saber se você parar eles batem e levam você junto e as pessoas e o senhor ele não fala que hora que ele vai conseguir atravessar é quase impossível e que aquele peso aquela sacola e eles acabam saindo correndo não tem dimensão que o carro quando vem 100 por hora ele está lá onde ele vai devagarzinho o carro vem e pega essa pessoa então e as motos veículos ônibus caminhões enfim é perigo então nós podemos até se unir todos os vereadores fazer um documento a polícia rodoviária qual é responsável por aquela localização porque para multar eles estão multando mas para ir lá fazer que as pessoas estão atravessando parar o trânsito isso eles podem fazer para que as pessoas possam atravessar na faixa eles podem fazer então nós podemos fazer um ofício em conjunto com todos os vereadores dessa casa encaminharmos ao comandante da polícia rodoviária competente para aquela área para que ele possa se me dá uma parte vereador pois não vereadora então nós na gestão passada da comissão de direitos humanos tem uma tem um parecer técnico elaborado pelo assessor técnico Fernando sobre toda aquela questão da rotatória do enxuto inclusive esse parecer foi encaminhado para a Artesp então a Artesp ela tem toda essa documentação de todo o estudo que foi feito naquela região tratando com o secretário de mobilidade urbana dessa atual gestão existe uma tratativa com a Artesp que é onde eu acho que a gente pode estar argumentando ou indo até a Artesp vamos dizer assim porque a questão da semaforização existe um projeto da prefeitura mas tudo depende da tratativa com a Artesp a prefeitura ela não pode colocar placa ela não pode nem pintar a faixa de pedestre ela não pode mudar nada nem a polícia rodoviária nem nada sem autorização da Artesp então acredito que diante desse seu argumento do seu requerimento acho que se unirmos forças em relação de irmos tratar diretamente com a Artesp baseado em toda a documentação já existente que essa casa anteriormente já encaminhou para o estado para a secretaria estadual muito obrigado nada vereadora essa questão inclusive eu estou pedindo por requerimento para o executivo para que ele possa responder qual que é o projeto se existe ou não existe quais as pretensões se vai utilizar o semáforo e outros para que nós possamos eu me comprometo eu vou marcar junto ao secretário de transporte que o Giovanni doutor Giovanni que é da Artesp e presidente vou marcar um dia para a gente ir lá para São Paulo e se todos os vereadores quiserem ir nós iremos eu vou marcar uma audiência pois não vereadora vereador Wagner eu acho que é realmente o que temos que fazer quanto a essa região aí lá do do Enxuto que pertence a Artesp é unir forças com todos os vereadores e o senhor agendar aquela reunião com o governador para a gente discutir não só a rotatória ali do Enxuto mas a passarela do dos Lopes também que está em pendência aguardando o estudo que foi feito recentemente pode deixar vereador nós vamos primeiramente temos que ir com a Artesp e conversar com o doutor Giovanni presidente para que possamos dar andamento posteriormente pois não vereador Mir tá bom tá ok eu agradeço então presidente muito obrigado e continua em discussão eu quero discutir senhor presidente uma palavra vereador Cleiton Silva boa tarde senhor presidente novos pares público presente mais uma vez aí a gente esbarra de novo no governo do estado não estou ocupando o governo do PSDB na legislação do estado então é algo que a gente tem que nos mobilizarmos para olhar para a gente para cá também para a cidade de Limeira essa falta faz o deputado estadual então a gente da mesma forma que nos mobilizamos em relação da passarela vereadora Lu eu acho que poderia nos mobilizar porque eu vejo que é desde a legislação passada o qual eu lembro que o Lemão fazia parte da comissão de obras a doutora Mayra e foram lá fizeram estudo fizeram tudo mas também a gente tem que cobrar a gente tem que estar em cima dos deputados a gente tem que estar em cima do governo do estado para que faça alguma coisa porque não podemos concordar e simplesmente aceitar o que eles falam e a gente fica quieto e nada muda nada acontece quer uma parte ou conceder uma parte por gentileza na época que eu trabalhei no trânsito por um ano e pouco nós fomos no DR primeiro que era a passarela em frente do Isca e depois comentando no DR sobre esse local aí infelizmente nós não temos o que fazer aí nós procuramos intervias em Araras conversamos só que eles falaram que faltou gestão quando teve na época a concessão não consta em contrato como é lá na Autobahn infelizmente seria importante a gente nos unir e formar aí um batalhão aí cobrado pessoal com certeza então eu acho que a gente tem que correr atrás do governo do estado para que ele possa fazer essas mudanças aqui na nossa cidade e só a título de informação senhor presidente peço uma licença como nós estamos falando do governo do estado tinha marcado a audiência pública o Lubogo me perguntou sobre a audiência da passarela o deputado Celso Nascimento me respondeu que no dia 23 do 8 houve a reunião na comissão de transportes e infelizmente não foi a votação o pedido da audiência porque foi barrado pelo deputado Fernando Cury que é substituto do Roberto do Roberto Moraes do qual não participou e ele é do PPS então houve ele segurou para não ser votado o Celso Nascimento com o Chico Sardelli que são os dois que assinaram o pedido da audiência pública da passarela não sabe o porquê que foi barrado e vai agora para a primeira quarta-feira de setembro a reunião da comissão de transporte então fica o meu pedido para a gente para que a gente possa entrar em contato com o deputado Roberto Moraes e o Fernando Cury para que vote para que tenha essa audiência pública para que a gente possa resolver o problema da passarela e também levar a demanda da rodovia Limeira para as cabas ali da rotatória do enxuto obrigado presidente continue a discussão eu gostaria senhor presidente uma palavra do vereador Helder Lúcio Helder do Táxi obrigado senhor presidente senhor presidente nobres amigos vereadores público aqui presente como você estava falando Creito eu tenho eu acho que no próximo na próxima sessão já vai poder ser lida o requerimento 733 aonde pede a municipalização desse trecho então o que acontece a comissão de obras na qual é responsável pela mobilidade urbana também poderia também convidar os membros e a gente ir lá e fazer um relato sobre esse trecho lá da municipalização o que você estava olhando do lado aqui tem muitas prefeituras que já conseguiu fazer a municipalização quando a rodovia entra na cidade muitas cidades já conseguiu fazer essa municipalização então ali também a gente pode tentar através desse requerimento 733 para pedir eu não sei se pode pedir a inversão de pauta também já pode pedir ou vai ler na próxima aí a gente pode discorrer melhor isso aqui e podemos ir lá com a comissão de obras também muito obrigado senhor presidente continue em discussão a palavra o vereador Toninho Franco senhor presidente nobres colegas e os meios da comunicação boa noite requerimento semelhante a este eu fiz logo no início o requerimento 69 tem a resposta aqui eu quero dar uma lida com relação a resposta para que também nós possamos cobrar com relação ao pedido que foi encaminhado da prefeitura a intervias no município o município não tem essa foi a resposta não tem no presente momento autonomia para melhoria que no caso do vereador real ele está pedindo para que seja municipalizado aquele local ali para que o município tenha autonomia para melhorias na localidade devido a entrave de que o trecho é rotatório estar sobre a faixa do mínimo rodovia SP 147 Limeira para S.C. esclarecemos que logo após o município ter sido questionado pela comissão permanente de defesa dos direitos humanos dos direitos do consumidor e dos direitos da criança e adolescente dos direitos do idoso da Câmara de Vereadores do município de Limeira sobre esse assunto encaminhamos a intervias artérias ofício cópia e anexo questionando a viabilidade de intervenção no que se diz respeito ao trecho sob sua concessão e até presente momento não obtivemos resposta isso aqui foi logo no início do ano a cópia do ofício foi com referência a rotatória localizada próximo ao supermercado em Chuto a comissão permanente de defesa dos direitos humanos tal e da Câmara de Vereadores do município de Limeira elaborou relatório técnico o qual encaminhamos em anexo sobre a complexidade e peculiaridades do trecho em questão como já de conhecimento há tempos enfrentamos inúmeros questionamentos de nossos munícipes que nos indagam a respeito da falta de segurança das imediações da rotatória onde é recorrente a incidência de acidentes de trânsito encaminhamos para conhecimento de estudo providências eventualmente cabíveis isso aqui foi encaminhado da Secretaria de Mobilidade Urbana a intervias a ser ao senhor Luiz Eduardo Moneguim Colombini então entrar em contato também com a mobilidade urbana agora para ver se já obteve essa resposta que eles estavam pedindo à Secretaria isso é tudo senhor presidente obrigado e aí Obrigado.